Oi gente, bem-vindo ao meu canal Anem Túmulo, eu sou a Elaine Solaris e hoje eu estou aqui no cemitério Memorial do Rio que fica localizado entre Duque de Caxias e Rio de Janeiro, aqui é o Austin Luiz, barulho de carros e ali é meio da Brasil e hoje eu vou filmar o túmulo de um pai de família que já se foi eu vou filmar o túmulo do seu Evanildo Gomes da Silva, um trabalhador, gerente de supermercado que estava saindo da sua casa em Duque de Caxias para trabalhar quando de repente um carro vermelho parou o seu carro com homens muito fortemente armados para poder lhe assaltar ele assustado com aquilo, até eu, quem é que não se assusta? assustado, deve ter dado um tronco no carro, deve ter feito alguma coisa, ninguém sabe o que aconteceu e atiraram nele e ele morreu com um tiro no pescoço não levaram nada, não levaram carro, não levaram dinheiro, não levaram nada levaram o que ele tinha mais de precioso nessa vida, levaram a vida dele infelizmente, levaram a vida desse pai de família e você acha que a polícia fez alguma coisa? o seu Evanildo era apenas um gerente de supermercado tu acha que a polícia investigou alguma coisa? se investigou, coloque aí, a polícia está investigando o caso do seu Evanildo coloque aí pra mim coloque aí, tudo posso aí, olha bota um mantra aí, escreve aí tudo posso naquele que me fortalece minha vida está nas mãos de Deus ninguém pode tirar, somente Deus que Deus me proteja e guarde de todos toda maldade de mundo proteja o meu corpo contra maldade contra armas, contra balas perdidas eu peço isso meus péssimos, a família de seu Evanildo eu posso dizer que infelizmente no caso dele vai ser mais um caso perdido como de milhares até do meu irmão e aí a vida que se segue fica aí o túmulo do pai de família que vocês viram mais uma vítima do estado do Rio de Janeiro que vocês viram bom gente, aqui está o corpo do Evanildo, né é o 530 da Alacê aqui do cemitério Memorial do Rio né esse pai de família, olha ele está bem ali em cima não sei se dá pra encher a data Evanildo, né Gomes da Silva falecido em 8 de fevereiro de 56 falecido em 28 de março de 2022 como no 530 aqui do cemitério Memorial do Rio é um cemitério novo, né, vertical, tá vendo? tão bonitinho, né então assim, não tem muito o que se mostrar, né aí ele está ali dentro né, e até ele ser resumado pai de família gerente de supermercado que saiu pra trabalhar foi cercado roubou bandidos num atrocínio com medo daquela atividade, né cheio de homem armado que se levou um susto não sei o que aconteceu levou um tiro no pescoço morreu como ele não é pai de um juiz não é pai de um desembargador não é pai de delegado nem de ninguém assim, da justiça do executivo e legislativo ficou por isso mesmo, né ninguém vai investigar ninguém vai fazer nada essa é a polícia do Rio de Janeiro bom, está aí o túmulo dele pra vocês verem obrigada bom, gente esse foi o túmulo do Evanildo, tá ele era pai de família trabalhador gerente de um supermercado estava indo trabalhar e o estado do Rio de Janeiro o matou meus presos amizam a família espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam aí no meu canal por favor beijinho de luz e até o próximo vídeo